Onde vocês vão? Ah, a gente vai se encontrar com o Miguel. Vamos dar uma voltinha de avião com ele. Mas não se preocupe que a gente volta cedo. Tá bom? Por que o rapaz tá chorando, Nili? Não, não tô chorando. Tô rastreada. Sim. Então é melhor você levar um casaco. Porque lá no céu deve ir fazer muito frio. Mais frio do que aqui embaixo. Beijinho. Comporta bem, tá? Cuida bem da Laurinha. Tchau, Maria. Tchau. A Mili tava chorando de verdade. Tem alguma coisa errada. O que a gente vai fazer? Nós temos que avisar o Fernando. Alô, Mariana. Aqui é a Pata. Eu queria te dizer que eu estive pensando e... Eu aceito teu convite pra sair. Alô, Fernando. Aqui é a Maria. Eu e a Laurinha queremos te contar uma coisa. É que a Carol e a Mili, elas foram dar uma volta de avião com o Miguel. E a gente tá muito preocupada, Fernando. Ô, meu pinguim amado. Não precisa se preocupar. Tá tudo bem. O Miguel é um piloto maravilhoso. É um excelente piloto. Não tem por que se preocupar. Tá bom? Não tem problema. Depois a gente se fala. Um beijo, meu amor. Tchau. Fica com Deus. O que foi? Nada. O Miguel levou a Mili e a Carolina pra passear. Pra dar uma volta de avião. O quê? A gente tem que buscar as duas agora. Calma, João Pedro. Calma. O Miguel precisa de um voto de confiança. Ele precisa do nosso crédito. Ademais, a Carolina e a Mili resolveram de livre e espontânea vontade. A gente não pode se meter nisso. Alô? É ele mesmo? Não. Mas não é possível. E ele tava sozinho? Tá bom. Eu tô indo pra aí agora. Não. Não! Não é possível. O que foi? O Miguel roubou um avião. Ele levantou voo com duas mulheres. A Mili e a Carol. Você tava perto, João Pedro. Você tinha razão. Alfa Serra Vitor. Alfa Serra Vitor. Repórter do setor de controle. Câmbio. Fala Vitor. Aqui tudo sob controle. Câmbio e desligo. O Miguel. Por que você não se comunica pra todos? Parece que eu tô querendo falar alguma coisa a mais pra você. Isso foi só um chamado de rotina, sem problema não. Miguel, pra onde que a gente tá indo, hein? Do Amazonas. Mas pra onde a gente tá indo? A sete mil pés, que é a altura correta. Pronto, e assim estão colocados os paraquedas. Miguel, não tem perigo do filhota do Amazonas, é? Que é tão nervosa, né? Depois, o sustante paraquedas. E como funciona? Ah, é muito simples. Por essa bolinha aqui atrás, a gente aciona o paraquedas principal. E se algum problema, o paraquedas não abrir, a gente puxa isso daqui, aí o paraquedas principal se desprende e a gente aciona por aqui o paraquedas de emergência. Mas não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum. Seja tranquila. Vocês podem confiar em mim. O que está acontecendo? 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 O que é que está acontecendo aí em cima? Eu não queria que eu traia Marmilaú. Eu queria que ele caia Marmilaú! Ele não foi? O Miguel caiu no avião. Elas estão sozinhas em pleno voo. Pera, 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 pera. Calma. Calma. Carolina, você consegue identificar os controles? Augusta, irmã Augusta, eu não conheço todos, não. Então presta atenção. Você vai colocar o rédee de onde tem, cara? O rédee é o relógio maior que tem no meio do painel, no centro do painel. Pronto, você. Você. Já colocamos tudo no aparelho. Em direção a São Paulo. Se você continuar aqui, você vai bater aqui. Não é que eu for do com a gente. Então, fica calma. Isso, meu bem. Você está indo muito bem. Elas vão se matar. Os cintas técnicas não podem com as essas eu. Elas podem pousar esse avião. Elas precisam pousar esse avião. E se você não acreditar nisso, se você não tiver, você não estar com certeza de que isso pode acontecer. Você sai daqui agora. Eu preciso pousar um avião. Uma pista de poço, tá? Eu estou vendo. Uma pista de grama. É lá que você vai pousar. Está certo? Eu estou vendo tudo. Isso. Agora nós vamos abaixar a velocidade para 120 nós. E vai abaixar a alavanca do lado. Puxa e abaixa ela com força. Agora, nós vamos botar um 3 de pouso, 3 de aterrissagem, que é uma bolinha. Vermelha ou laranja, que deve ser do lado esquerdo do painel. Você vai fazer a mesma coisa que você tem esculplado. Você vai puxar ela e abaixar. Firme? Pronto. Pronto e abaixei. Agora nós vamos desligar o piloto automático. É um botãozinho vermelho. Na esquerda, o manche. Aperta esse botãozinho. Você vai empurrando devagarzinho esse manche para frente. E o avião vai descendo em direção a luz. Tranquilo. Vai baixando. Vai baixando. Isso. Você vai puxar ele para levantar um pouquinho o nariz. Levanta devagar. Levanta tranquilo. Vai com o dedo. Firme. Venha. Isso. Toma o seu. Segura firme o braço. Agora. Vem. Vem. O treino. Aperta. Vai pro pé. Aperta. Pode ser tudo. Pode ser tudo. Isso. Segura firme o braço. Segura. Segura. Vai. 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 Tchau, tchau.